que eu venho a fazer de gordo é porque eu tô no meu lugar de fala, viu? Só pra deixar claro. Tá aí, tá. Deixou bem claro agora não. Tem que falar, né, Burilão? Tem que falar, né? Tem, irmão. Eu tenho seis amigos com gordo. Tenho seis amigos com gordo. Três é o Chapola. Olha o domínio. Tenta fazer a passagem de jogada bonita. Marcação. Chegou pra poder roubar essa bola. Tentou passar em velocidade, o Ramon. Essa é boa. Mas a zaga cortou. Bola pro Thor. Lá atrás a defesa. Chega pra tocar essa bola aí em lateral. Guilobo chega antes. Ô, galera. Pelo amor de Deus. Tá bomba pra tá plantada. O cara tá no catch. É só você esperar o cara clicar. Ô, Shark, você quer aparecer na esquerda do bombe? Mano, sério mesmo. Você é level 21. Até hoje você não sabe que você tá bomba plantada. Você tem que jogar com o amigo. Você só tem que parar e falar. Agora vem... Olha eu. Eu tô com 20 HP, Shark. Você tem que entender. Você não joga B. Você não joga A. Você não joga de TR. Você não joga o que? Você joga ZS pra quê? Aqui a bala, a bala. Tô cansado. Eu também tô. Cortei 6h da manhã. Eu tenho um fim pra criar. Aqui é a cadeirinha dele. Eu tenho um fim pra criar, mano. Ô, pelo amor de Deus, rapaziada. Eu tenho um fim pra criar. Olha, olha o quanto a gente tem. Hellcase, your favorite skins in one place. O treinador da G3X, porque ele tava reclamando bastante aqui, né? Pra lá e pra cá, sobre o cartão amarelo. Explica o que você tava falando pro quarto árbitro. Não, o quarto árbitro que inclusive concordou comigo. O que aconteceu agora é que o Fernando acabou tomando um amarelo, né? O jogador deles, o defensor deles. Ele tomou um amarelo fora de campo. E ele acabou entrando em campo, estando amarelado. Então quem tem amarelo tem que ficar fora do campo por dois minutos, né? Ele pode até ser substituído. Porém, ele entrou com um amarelo em campo. O juiz e a arbitragem não se atentaram. Isso era vermelho, ele teria que sair de campo e a gente jogaria com um a mais. Porém, não atrapalhou o jogo, foi só um minuto. A gente entende também que a arbitragem acaba batinando um pouco as regras. Olha que gentleman. Que gentleman, é bom. Boa sorte pra você, Danilão. Uma espécie de Ted Lasso, né? Ted Lasso. Passou o pano pro juiz. Não, foi fora da área, né? Foi fora da área. Mas é uma falta daquele nível ali e amarelar o goleiro obrigando a troca. Ih, rapaz, eu tô fazendo a leitura labial ali, ó. E ele voltou, o velho Vump. E sapado, que arbitragem nojenta. A gente toma um pênalti toda vez. Foi o mesmo arrombado que um porro jogador. E aí, o salão pato. Eu... O campeonato desse tamanho, Patrick, a gente não indo desse jeito. O cara tá batendo lateral, jogando bola pro alto. Vai tomar... Oi! Aí, ó. O velho Vump. Opa! Patinho, ó. Vou ficar o dia inteiro de ferro e ficar moscando. Fica aí, meu padrinho. Eu quero acedentar só você. Faz pra galera aqui. A cara do Davi, quando acorda, pra sair. Pra sair, né, meu filho? Saiu Davi pra sair. Bora, meu padrinho. Davi, quando bate seis da tarde. Não, né? Davi, aconteceu alguma coisa, aí? Tá chateado? O que que foi, rei? Tu tá chateado? Tá cansado? O cara é assim, rei. Tá lastrando, tá engraçadão, né? O que que você pode dizer sobre isso? Ele pode ter rivalidade comigo, mas eu não tenho com ele, não. Pra falar a verdade, eu nem sei quem é. Que isso? Ele não deve entender nada de futebol. Foi uma falazada do caramba ali. Ele focar em ajudar o time dele. Que isso? Porra nenhuma. Mas é isso. Que isso, Kelvin? Tá aí a finalizada do Kelvin. Kelvin falando do jogo agora. O pessoal tava pedindo o gol do Kelvin. Você foi lá e fez... E agora fazer aquela playzinha lá, mano? Vou molar Jeep em casa, vou smocar e vou lá pra montanha. Mano, vou parar a porta. Mano, só que não é bom fazendo forçada, né? Mas eu vou fazer porque... Conteúdo, né? Tem tudo de boa de fazer isso. Ó, mola Jeep. Esmoca. E cola aqui, ó. Passa no Alk, ó. Se liga, ó. Passa no Alk. Miolo é meu, guys. Miolo é meu. Beleza, não é mais meu. Miolo não é mais meu. Tá doido. Mais um pé, pé. É o miolo, né? Miolo, miolo. Não morre. Também não dá. É o campanho, né? Estragando todo o meu trabalho. Eu venho aqui, dá abraço em todo mundo. Eu curti. Galera! Calma, mano. Me dá um beijo, vai. Agora é a hora. Olha no coração. É aqui, ó. Isso, olha lá. Ah, é amor, velho. Pô. Cadê o gordinho? Vamos pegar o gordinho também? Eu vou atrás do gordinho. Porque ele tá muito nervoso. Ô, gordinho, vem aqui. Caramba, que treta, né? Você tá muito nervoso. Não, mas ele mandou nós tomar no cu. Aê, eita! Opa! Aí não. Ele mandou nós se foder e tomar no cu. Não, se foder ainda vai. Mas aí não. Aí passou. Não é assim. Aqui, ó. Eu vou ver aqui. O problema é que ele não manda, né? Aí, ó. Meio time, hein, ainda, galera. Vamos lá. Olha lá. Eu sou o único e não falo palavrão aqui. Eu acho que tem que respeitar. Vamos, 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 vamos. Tem que ter uma regra. Não pode falar... Vamos pro jogo. Olha lá. Olha lá. Aí eu vou falar a verdade, né? Tá faltando o Kelvin. Tá faltando o Andréas. Já teve do Davi. Que olho nele, viu, velho? Davi. E já teve o do Rufino, velho. Tá sem segurança no Pacaembu? Pode entrar armado aí, rapaziada? Como é que tá esse negócio? Quem tá aí no Pacaembu? Uh! Tá podendo. Não, mas isso aí é... Ui, é esse ovão aí, é? Isso aqui tá uma delícia, mas... Bom, eu mostro pra lá só a imagem do ovão. Imagem do ovão. Não, isso aí não. Isso aí é badada. Esse aqui é aquele de estágio roubado de mim. A bola vai achando o Rufino. Muita categoria. Ó, Agnello. Agnello. Que estilo é, Agnello? Que... Olha, de... Que tapa, Agnello. Como você joga a bola, Agnello? Que barulho! Que barulho! Que bonito! Olha aí, rapaziada. Meu amigo. Summa-se. Ou, arigatouzaimasu. Summa-se, é com licença. Fala sempre, summa-se. 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 Ou quando você pediu uma coisa, por exemplo, ah, eu quero uma cerveja. Ichi, que é um... Biru. Onegai-shmasu. Que é, não quero uma cerveja, por favor. Não, vocês conseguem. Não, vocês conseguem. Não, vocês conseguem. Vocês conseguem. Não, vocês conseguem. Não, vocês conseguem. Não, vocês conseguem. Summa-se, hein, VT. Fumma-se, summa-se. Summa-se. Good, né? Quanto que é 25 mil? Minha, tem que dar teu escorre. Agora toma a tochada rápida, ó. A tochada rápida, ó. A tochada rápida, ó. Aí. Ó. Ó, tá vendo? Ó. Ó. É good, né? Arrepia, não. Eu tô vendo o pescoço arrepiar pra parar. Ixi. Subirinha, tá aqui. Ah, tão escutando, tão escutando. Pode falar, já. São três, dois, não sei quanto é, fracos, sem talento. Ninguém gosta de vocês. Fred, Chico, todos. Bolívia, são muito melhor que vocês. Que isso? Depois, próximo ano, vocês nem estão aqui mais despedidos. Continua falando mal de mim aí, seus tontos. Que isso? Juninho Manela, tá aí toda a insatisfação, toda a crítica de Juninho Manela. Que não tem embasamento nenhum. Mas eu volto pra vocês agora. Juninho Manela, onde? O cara é muito louco.